Resultado a Gordo, uma vitória sem espinhas do Sporting e um sério aviso, o Sporting quando passou o Natal e o Finden em primeiro foi campeão das últimas duas vezes, este é já um aviso, jogando primeiro do que os adversários, que está aqui o Sporting para lutar pelo título? Nós sentimos-nos capazes de ganhar qualquer jogo, não é aviso a ninguém, é simplesmente fazer o nosso trabalho e sermos humildes e trabalharmos muito e respeitarmos todos os adversários. Eu acho que foi isso que fizemos, contra uma equipa que vinha de uma sequência muito boa, que veio com muita coragem e nós já sabíamos isso, com muita vontade, com miúdos talentosos a querer ter muito a bola e nós fomos pragmáticos, digamos assim. Portanto, um jogo onde até senti, não sei se talvez pela esta fase das festas não tínhamos a prontidão que já tivemos e eu senti isso no jogo durante todo o jogo, mas fomos muito inteligentes na abordagem do jogo e os jogadores perceberam bem os momentos e nas transições matámos o jogo. Portanto, não é um sério aviso a ninguém, é simplesmente fazer o nosso trabalho. Creio que o Ruben vai entender aquilo que lhe vou perguntar aqui, é surpreendido pela facilidade, com muitas aspas nisto, com que o Sporting constrói um resultado tão expressivo, tendo em conta daquilo que o Estoril vinha a fazer. Obviamente ninguém esperava este resultado, nem eu, pela qualidade da equipa do Estoril. Agora, sabíamos, porque já vivenciámos todos isso, uma sequência de miúdos que jogam muito bem, de um treinador muito corajoso e que não abdica da sua ideia, vem jogar a nossa casa sem qualquer tipo de responsabilidade, nós sabíamos bem onde é que poderíamos ferir o adversário e foi isso que fizemos. Portanto, quanto a mim, podíamos e deveríamos ter feito mais golos, porque tivemos várias oportunidades. Quando não foi o ferro, foi o ferrinho. Sim, e estivemos bem a controlar a profundidade do Rodrigo Gomes, o Guitain não teve muito espaço e, portanto, eu diria que fomos bastante compactos e inteligentes na abordagem do jogo. Ruben, é um mês importante por tudo o que tem a ver com as competições, também com a ausência dos jogadores importantes e é por aí que eu vou. Lembro-me da conferência em Portimão, em que falou que o Sporting não pode ir ao mercado para comatar a ausência de um mês destes jogadores. A solidariedade que o Sporting hoje mostrou em campo deixa-o tranquilo. Nós nunca estamos tranquilos e, como eu disse, devido também, se calhar, à prontidão dos meus jogadores, e isso é algo, se calhar, da minha responsabilidade, gestão de treino, não sei, eu nunca estou tranquilo, agora sei que eles dão tudo o que têm para dar todos os dias, o Trincão, mesmo não vindo de uma boa fase, a forma como ele entra, isto revela trabalho e o acreditar no trabalho. Volto a dizer, nós temos certos alvos que queremos, se não conseguimos, não vamos, de repente, virar agulhas para outro e fazer algumas coisas que já fizemos no passado, acreditar muito naquilo que estamos a fazer e agarrarmos uns aos outros quando tivemos que sofrer. Só lhe digo uma questão rápida, terça-feira um novo jogo. Sim, recuperar os jogadores, o Morten não se sentiu muito bem e teve que sair, e, portanto, recuperar todos. Nós queremos muito chegar à final da Taça de Portugal. Já vai ter cotas? Vamos ver, eu acho que sim, por algum período de tempo, só o facto de ele estar no balneário já ajuda.